Eu não consigo entender o que que Deus quis assim Um anjo, um anjo me disse até tentou me avisar Que a morte não manda recado, é um ar de veneno, leva sem avisar Não consigo entender o que que Deus quis assim Um anjo me disse até tentou me avisar Que a morte não manda recado, é um ar de veneno, leva sem avisar Vou começar assim, falando pra você Duas percas irreparáveis veio acontecer Até pensei na minha vida dar um fim Então daqui pra frente o que será de mim? Se de natéria eu sei, e não dá pra voltar Perdi meu pai seguido a mãe de mim, o que será? As vezes o meu rosto chora, mas meu corpo acostumou Só não dá pra entender que a mente não se conformou Não consigo entender o que que Deus quis assim Um anjo me disse até tentou me avisar Que a morte não manda recado, é um ar de veneno, leva sem avisar Sem avisar, sem avisar E bateu o desespero, a revolta dominou E uma atitude errada me incriminou Naquele dia de desunilação E que a morte falhou Que o tiro foi de ração Não ache errado, eu sei E bem se eu for ficar E que tristeza pra minha mãe ter que me visitar Mas mesmo você sendo adulto nunca vai crescer Ela disse que pra sempre serei seu bebê Mesmo você sendo adulto nunca vai crescer Ela disse que pra sempre serei seu bebê Hoje dói na alma Hoje até tenho trauma No crime eu não vou voltar Na cadeira o que estava escrito para provocar O coração de minha mãe que vinha sofrendo demais Estejam com Deus, estejam em paz Não consigo entender O que que Deus quis assim Um anjo me disse Até tentou me avisar Que a morte não manda recado É um ar de veneno, leva sem avisar Não consigo entender O que que Deus quis assim Um anjo me disse Até tentou me avisar Que a morte não manda recado É um ar de veneno, leva sem avisar Sem avisar